... buscando cada vez mais conhecimento, com certeza o conhecimento adquirir, não só nesse momento, mas ao longo da vida, servirá para os dias futuros. Quero também aproveitar a oportunidade para colocar o nosso mandato, a posição, eu que sou deputada estadual, sou deputada estadual, o meu primeiro mandato, concluído o meu primeiro mandato, mas com certeza o nome do serviço prestado por todo o Estado, fico muito feliz em ver tantos jovens aqui hoje que permitidos, nós que temos o mandato também colocados para as técnicas, inclusive temos projetos importantes, que vivenciaram diretamente a todos os jovens de uma região, com o grupo estadual da juventude, que é um filme que foi criado ainda no ano passado, que foi aprovado, porque para lá nós sabemos que parou o que vem, ou seja, grupos, jovens, espalhados em todo o Estado, com certeza estarão recebendo esse benefício, tanto no âmbito da educação, no âmbito da cultura, e com certeza esse benefício atingirá a luz, a mudar o destino dos centenas milhares de jovens marinesas.